Fala pessoal, continuando aqui com vídeos sobre o carregador IMAX B6AC ou IMAX B6 Eu vou explicar para vocês uma função importante desse carregador Esse carregador tem um timer específico, é como se fosse um tempo de segurança em que o carregador pode ficar funcionando Seria um tempo limite Para algumas baterias do tipo níquel metal hidreto ou mesmo níquel cadmium Elas exigem uma carga muitas vezes até superior a 12 horas Então algumas pessoas esbarram nessa configuração porque chega um dado momento e o carregador simplesmente para de carregar Ele não desliga, ele simplesmente para de carregar Então eu vou explicar para vocês como configurar isso, como delimitar esse tempo de carga limite que o carregador oferece Nós vamos correr aqui no primeiro botão, até a opção User Set Program A gente clica em Start uma vez e vamos aqui Até chegar na opção Safer Timer Aqui ele está ligado, opção ON e com limite de 720 minutos Você pode desligar esse timer ou você pode manter ligado Eu costumo manter ligado E aqui clicando mais uma vez em Start, você pode limitar qual é a quantidade de tempo que você deseja que o carregador defina como limite No caso aqui, eu acredito que 720 minutos seja o tempo limite Mas você pode reduzir por exemplo para 500 minutos, para 400 minutos, depende da sua necessidade Como eu disse para aquelas pessoas que carregam muito bateria de níquel metal hidreto, níquel cádimo ou até mesmo chumbo Aí você tem que vir até esse menu para aumentar aqui o tempo limite para o máximo Para que você consiga fazer uma carga de um tempo mais longo Clica OK aqui, pronto, já está configurado Tchau